E aí pessoal, 100%? Primeiro de tudo, boa Páscoa a todos que estão aqui inscritos no Instagram, inscritos no YouTube e me acompanham também no Facebook. Eu estou aqui por dois motivos, um é pela Páscoa, e o segundo motivo é participar de uma campanha de inscritos no canal do André Quintal. Vocês sabem que quem faz os serviços aqui pra mim é o André Quintal, né? Os aparelhos que eu vendo e os aparelhos que eu uso em casa. Então, a esposa do André Quintal está fazendo a campanha para alcançar 100 mil inscritos no canal dele do YouTube. Então eu vou colocar aqui embaixo, tanto o perfil dele do Instagram, vou marcar ele no Instagram e vou colocar aqui o link do canal dele, o endereço do canal dele no YouTube, pra que vocês se inscrevam. Vocês sabem que se inscrever no YouTube não paga nada. E nem tem telemarketing pedindo pra você fazer assinatura de coisa nenhuma. Aliás, vai lá no dele e vai no meu canal e também se inscreva. Faz essa ajuda pra gente. A gente que não tá aqui pra divulgar videozinho de dança, nem aqueles vídeos de balde de gelo na cabeça. A gente tá aqui pra colaborar com um grupo, com um nicho de quem gosta de áudio. E no Brasil a gente depende muito do pessoal estrangeiro pra entender o que tá acontecendo lá fora. Então a gente tá aqui pra divulgar. Ok, pessoal? Forte abraço. Boa Páscoa.